Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Rima, eu sou consultora imobiliária da Duramax Collection Mop. Eu vou apresentar para vocês hoje um apartamento lindíssimo aqui no edifício Elber Infinity no Brooklyn. É um apartamento todo reformado, mas sem dúvida. A grande protagonista desse projeto é essa incrível cozinha. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.